Boa noite. Olá. Olá, querido. Tudo em ordem. Tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperar mais um minutinho aí e começar. Claro. Estou à disposição. Pois bem, pessoal. Sou o Wilson Roberto e temos aqui hoje a presença do nosso querido amigo Gustavo Rocha, em que ele vai falar um pouco hoje sobre softwares jurídicos. Então, Gustavo, o que é que você tem a sugerir? O que é que você vê hoje no mercado? Qual é a necessidade que você vê hoje para um advogado ou um pequeno escritório, um médio ou até mesmo um grande? Perfeito. Primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Wilson, mais uma vez. Eu acho que é uma questão bem importante de ser colocada quando a gente fala de software, principalmente o elemento de que o software sozinho não resolve muita coisa. O que você precisa efetivamente é da gestão em primeiro lugar. O software é uma ferramenta e uma ferramenta que pode ser muito útil, mesmo sendo um software às vezes pequeno, mesmo às vezes sendo um software médio ou um software grande. Categorizando o software jurídico, para dar uma linha geral para o pessoal, o primeiro momento seria entender que o software pequeno não tem muita automação. O software médio hoje, depois a gente pode falar um pouco até sobre preços, ele já tem uma automação um pouco maior. E os softwares grandes estão utilizando, inclusive, inteligência artificial. Mas não impede também que os pequenos softwares também, os softwares parecem ser simples, mas também pode ter uma pequena inteligência artificial também, né? Porque a maioria que elas utilizam são de forma de automações, né? Então, de certa forma, ainda não há ainda uma inteligência artificial amplamente utilizada. ...mática, né? E aí, Gustavo? A inteligência artificial ainda é bastante restrita. Na verdade, é utilizada para poucas coisas. ...mática, muito baseado em semântica, né? Sim, muito baseado ainda. O aprendizado ainda dela é nesse sentido, né? Tanto é que se ela aprender errado, a da nossa, né? Já era. É um bebê. Esse é o grande... É um bebê, né? Ou um feto. É um bebê. É um feto. Ou também um feto. Sim. Com certeza, nesse sentido, no direito nós estamos ainda engatinhando. Em outras áreas já existe tecnologia de inteligência artificial bem mais avançada. Na questão de software, eu vejo até... Eu tenho tido uma procura bem grande... Tem um caso recente, né, Gustavo? Teve o caso da Hering, né? Que a Hering estava, na loja, estava lendo, estava fazendo leitura facial justamente para fazer um atendimento melhor para o seu cliente. E a procuradoria, foi o Procon, pediu informações de como é que está a gente dando essas coletes, essas informações. E como utilizando depois, né? A questão toda dos dados é esse, né? Eu vou coletar esse dado e vou utilizar e como depois. Aliás... É, mas o que é interessante também é que o governo é que vai atrás reclamar, mas ela vende dados. Sim. Se você entrar na CERP, tem o Data Valid. Se alguém já viu aí o Data Valid, pessoal? O Data Valid, ele faz validação, inclusive, biométrica. Ele faz verificação, diz que você é você ou não, baseado na sua fotografia que você fez a CDH ou qualquer outro documento que tenha sido feito uma fotografia sua. É, agora com o documento único vai ficar mais fácil ainda. Ou até mesmo... Toda cena. Não, mas isso aí também as coletas nossas são feitas quando você entra no aeroporto também, por exemplo, no voo internacional, o pessoal tira sua foto na entrada, na saída. Então, de todo modo, essa leitura facial está sempre sendo renovada e aí alimentando o sistema para melhorar os algoritmos e como ela vai interpretar as informações. Sim. É o que já está acontecendo em tempo real em alguns lugares, principalmente no aeroporto. Já acontece, inclusive, em tempo real. E muitos fast foods também, Gustavo, já faz a entrega, já faz o pedido do cliente, o pré-pedido do cliente, aí ele chega, principalmente no Totem, ele viu a foto do... Ele pegou a leitura facial do cliente, ele já sabe basicamente o que ele pede e já vai aparecer lá com opções o que o cliente sempre pediu, justamente para facilitar o processo de compra. Claro. É o que já existe também, já é feito, na verdade, esse algoritmo hoje por palavras, amplamente utilizado pelo Google e agora a leitura facial é mais uma faceta desse sistema. assim como nos VRPs jurídicos, a questão de utilizar o assistente de voz está entrando muito em moda. Tem muita gente já desenvolvendo essa questão de se conversar com o software e não digitar mais para pedir relatório, para pedir informação, para buscar as questões de dados. Além dessa questão, obviamente, da questão tanto biométrica quanto facial. Uma questão importante, eu acho que para aqueles que estão nos ouvindo entender sobre software, é que a questão de você ter um software jurídico, seja para um pequeno escritório, ele pode realmente fazer uma diferença competitiva na hora de entregar um resultado para o cliente. E isso, eu acho que deveria ser o principal ponto de apoio que o advogado deve buscar na hora de contratar um sistema. Eu vejo muita gente querendo buscar sistema para resolver problemas que, na verdade, a gestão resolve. Nós precisamos contratar sistema para automatizar os processos que não merecem o pensar humano, que são questões muito básicas, elementares e que hoje já fazem. Um exemplo prático, vamos falar sobre exemplos que eu acho que é o melhor caminho. Hoje nós temos softwares de custo médio, ou seja, não são softwares mais baratinhos, mas também não são caros. Custo médio, que faz o quê? Ele pré-lee a nota de expediente por palavra-chave, pré-classifica essas notas lidas já com o tipo de recurso e ele precisa de aprovação humana, do advogado, obviamente, ou da controladoria, para validar se o robô acertou. Se o robô acertou, todo o cálculo de prazo, dias úteis, D-1, toda aquela questão de gestão é automática, não tem mais intervenção humana. E isso está disponível, para o pessoal ter uma ideia de valor, inclusive no mercado, por softwares que, em média, custam R$ 500, R$ 600 mensais. Então, tendo uma noção hoje de software médio, dependendo, claro, do número de usuários, dependendo de algumas outras facetas, tu vai ter uma automação... E vai atualizar também, né? É, tem alguns softwares que não cobram por processo, cobram principalmente por usuário, que hoje é um dos maiores ferramentais que tem. Recentemente até fiz um teste, estou com uma licença de teste de um sistema, que não cobra nem por usuário e nem pelo número de processo, mas ele cobra pela quantidade de protocolos que tu faz. Uma coisa bem interessante. Eles fizeram um esquema... Esse é o 12 ADV. É, o 12 ADV. Eles fizeram um esquema bem diferente, de utilização de protocolos. É bem interessante. E tem que também, né... Ei, Guga, eu preciso também fazer aquela... Aquele startup, aquele produto também, né? Que você conheceu também, né? Que é aquele gestão, aquele fluxo de documentos com workflow todo de aprovação de petições, de procurações, contratos e tudo mais que você pode fazer, né? Que também é uma ferramenta fenomenal. Aquela ferramenta que eu enviei. Sim, hoje nós temos no mercado, eu acho que falando de automação, nós temos no mercado muita coisa boa que não está num custo alto. E isso que o advogado muitas vezes está fugindo, ele não está conhecendo, ele não está sabendo buscar. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser colocado em voga. Tem coisas que têm um custo operacional médio e que o advogado... Ô, Guga... Existem macros, preenchimentos de formulários via Word e Excel que podem fazer toda a sua petição. No LibreOffice também. Basta que você criar comandos, criar o formulário para preenchimento. Vamos dizer que você tem uma execução de um cheque. Você vai precisar o quê? De um cliente X, já tem... Você já pode fazer o preenchimento modelo, cliente A, vai executar cheque. Cheque, certo? Pronto, ele vai preencher. Qual marca? O cara está lá. Vai preencher o formulário. Nome do réu, endereço, e-mail, valor da carta. É só um cheque? São dois? E você com o manual ali, você preencher aquele documento ali, ele já entrega o documento todo para nós. Você não vai ter que preencher campo a campo no documento. Você perde muito mais tempo que você preencher o próprio formulário. O formulário já está customizado para lhe dar isso, pessoal. Isso aí já está disponizado há muito tempo no Word. Usemos isso, pessoal. Mas, Pauliana, o Excel, ele pode ser utilizado também para preenchimento de dados de formulário e documento Word. Existe um tipo de integração a esse nível. Eu não sei como é que faz, mas existe. Eu já vi muitas pessoas que podem fazer esse link entre o Excel e o Word. Mas o Word é a função de preenchimento de formulários. Sim. Em fato, na verdade, grande parte dos softwares que trabalham com banco de petições utilizam essa regra. Macros, né? Fazem esses macros através de formulário. São macros. O que nós temos hoje também, que são chamados de peças dinâmicas, que é bem interessante, são pedaços da peça. Então, você vai lá e bota, por exemplo, eu quero fazer uma execução. Eu vou lá e boto. Ou embargos, por exemplo. Eu boto preliminares. Eu quero preliminar de inulidade disso. Eu quero isso. Você bota títulos, na verdade, que já estão pré-configurados no sistema e ele monta toda a peça uma vez só. Isso pode ser utilizado a modalidade de abreviação de correção automática do Word. Por exemplo, posso dar audiência não. Audiência não quer dizer que no pedido lá eu vou requerer que não tenha audiência de conciliação. Então, esse comando, audiência não, ou A, U, D, N, A, U, N, A, U, N, A, U, vai já puxar o comando lá de dizer no pedido que o requerente não deseja audiência de conciliação. Então, portanto, não designe a referida audiência. Sim. Tem um comando bem interessante do Word, até para quem usa o Word, a questão do Alt F3. Tem um comando bem interessante porque tu faz uma petição, por exemplo, de juntada inteira. Dá Alt F3 e escreve. Vai abrir uma telinha e tu vai escrever juntada. Num novo documento, tu vai só começar a digitar o J, o U, N, ele vai aparecer juntada. Tu dá Enter e ele puxa a petição inteira. É um comandinho de autocompletar, o próprio Word tem, que tu pode salvar pequenas coisas. É isso também, né? É isso aí. Exatamente. É o que eu falei agora. É a questão de automatizar processos. Quanto mais tu fizer eletronicamente rápido, tu vai ter eficiência. A questão toda do software, eu vejo, é que as pessoas muitas vezes, ao invés de buscar a tecnologia e utilizar o que a tecnologia oferece, elas acabam fazendo o quê? Elas acabam utilizando 10%, 20% que a tecnologia oferece e não trazendo resultado prático e efetivo. E aí reclamam que o sistema é ruim, que o sistema é caro, que o sistema não presta, que o sistema não tem recurso. Quando tu vai conversar com as pessoas e explicar o que o sistema faz, elas ficam maravilhadas. Porque elas começam a compreender o quanto ele serve, o quanto ele utiliza e o quanto ele traz de resultado prático. Tanto é que as empresas novas hoje, as empresas mais atuais na tecnologia, elas fazem hoje a cobrança do status. Ou seja, é o treinamento para conhecer a ferramenta e eles cobram o valor de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. Que é justamente o treinamento, a adequação da ferramenta com o treinamento inicial. O que é que se fazia assim antes? O pessoal só pensava em vender a ferramenta, sem o treinamento. Por isso que o pessoal foca hoje no status um pouco mais caro, que demanda hora homem. Enquanto na licença, você paga um valor mais íntimo. Sim. A questão hoje nossa de treinamento, eu vejo também com um certo cuidado, o pessoal treina muitas vezes a questão só sistêmica. Eles não procuram treinar a questão de gestão em conjunto. Nesse sentido, é que às vezes fica falho o próprio treinamento. Eu vejo que eles vão lá treinar telinhas, né? Tipo, ah, é campo nome, é campo comarca, é campo isso, é campo aquilo. Os advogados pensam, isso é muito óbvio, eu não preciso desse tipo de coisa. Quando, na verdade, se tu faz um padrão e utiliza esse padrão de uma maneira adequada, tu vai depois poder fazer todos esses macros que nós estamos falando, poder fazer toda essa automação, porque o banco de dados vai existir. Na verdade, o problema todo é que não existe, na maioria das vezes, banco de dados, porque o advogado cadastra dez coisas iguais de maneiras diferentes. Esse é um grande problema, na verdade, da tecnologia ainda hoje. E isso é um problema não só nosso, é um problema do próprio judiciário, é um problema, na verdade, para a jurimetria, é um problema para toda essa parafernália tecnológica, porque ela utiliza bancos que muitas vezes não se conectam, porque tem lançamentos de formas diversas. Em termos de sistema, inclusive, e treinamento, uma das coisas que eu vejo com muita preocupação é que não se faça treinamentos açodados, treinamentos corridos. Como tu falaste agora há pouco, eu vou pagar um treinamento de três, quatro mil reais, homem hora, para fazer esse treinamento. Escolha, dentro da linha de tempo que esse treinamento vai existir, não faz dois, três treinamentos, tudo na mesma semana. Faz o treinamento com as equipes, dá um vagar para isso, dá um tempo para isso, faz novos treinamentos para dúvida, tu nunca vai ter dúvida daquilo que tu nunca viu. Tu não vai ter dúvida se tu não tiver um pequeno uso do sistema antes. Tu não vai ter dúvida porque tu vai achar tudo lindo e maravilhoso, porque na mão de quem conhece, funciona. Agora, quando o cara vai embora e tu não lembra nem como é que tu acessa o sistema, é que tu te apavora. Daí a necessidade efetiva de treinamentos contínuos. Eu, quando ministro treinamento de sistema, eu procuro fazer sempre pelo menos um expositivo, que é aquela coisa de eu falando, e o resto todos os usuários da máquina, testando, fazendo em ambiente de teste, lançamentos, fazendo em ambiente de teste, agendamento, entendendo como é que vai aparecer na tela dele, como é que ele tira relatório, como é que ele vai buscar informação, ele pegar o dia a dia dele e colocar na prática. Porque é isso que vai fazer a efetividade ou não do sistema. E um outro ponto que eu vejo também, que acontece muito nos escritórios de advocacia, em departamento jurídico é menos, mas em escritório acontece muito, é a questão deles utilizarem o sistema, porque foi oficial, porque o chefe mandou, e trouxeram os controles paralelos. Seja planilha, seja papel, seja post-it, às vezes, seja o que for. A necessidade que nós temos do controle paralelo, tem uma palavrinha, que é segurança. E segurança dentro do sistema, ela só acontece quando tu utiliza, conhece a ferramenta e sabe o que tu está fazendo. Daí a necessidade realmente de nós fazermos um treinamento e principalmente uma implantação de uma maneira adequada, mas pormenorizada. E principalmente a gente botar no papel. Não adianta o pessoal vir, onde é que está a informação disso? Qual é a regra que eu criei? Bota a regra no papel, coloca por escrito. Amanhã ou depois vai entrar um colega, tu sabe como é que tu fez aquilo. Amanhã ou depois tu vai ter um outro sistema, formatado, uma outra pessoa dá uma ideia diferente, de fluxo, tu vai ter aquilo documentado e pode repassar para os colegas aquela informação. Isso é essencial para a manutenção do sistema. Oi? Aí entrou agora o João do Meio Oliveira e o Dr. Rafael Lima. Pessoas magníficas da focacia. O João do Meio, por exemplo, é um grande conhecedor da tecnologia. Né, João do Meio? Ele pode falar depois para o Nosso também um pouco também sobre softwares e bancos de dados. Vamos falar também de uma empresa que ele tinha, que era htbase.com. É assim o caso. Interessante. Nesse quesito de sistema, muitas vezes também, além da implementação, a manutenção do sistema, ela tem que ser vista com uma continuidade. O sistema como um serviço, que é algo que hoje os softwares jurídicos são, por isso que tu paga uma manutenção, por isso que eles atualizam, por isso que eles trazem novidades, ela tem que ser vista também pelo advogado como algo contínuo. O advogado muitas vezes implementa um sistema e acha que aquilo acabou, porque ele nunca mais vai ter que lidar com aquela realidade. Aquela realidade foi entregue, agora os estagiários que se virem, ou os advogados júniores que se virem, eu não quero mais saber. Isso é um erro estratégico. Quanto mais a tecnologia evolui, e ela evolui muito rápido, na verdade, nós temos a realidade de aprender e utilizar cada vez menos o erro humano, cada vez menos pessoas para tarefas burocráticas, e aproveitar o melhor da tecnologia. E é aí que eu me refiro que é importante e essencial que o advogado conheça e vá atrás. Que ele busque os fóruns, que ele pesquise, que ele não compre só porque é bonitinho, ou porque foi um colega que indicou. Isso é outro erro básico. Ah, mas o fulaninho lá tem um escritório, o sistema dele é maravilhoso. Mas será que a realidade dele se aplica à minha realidade? Será que eu tenho a similaridade necessária para poder utilizar aquela ferramenta de uma forma adequada, ou como ele utiliza? Na maioria das vezes, a resposta é não. Na maioria das vezes, nós vamos criar o nosso próprio meio, nossa própria forma, nosso próprio jeito de agir. E aí, eu acho que é um case interessante para se desenvolver. Ô, Guga, acabou de chegar aqui uma pergunta aqui. Claro. A pergunta é a seguinte aí. Onde entraria a lei de proteção de dados nessa nova tecnologia jurídica, nesse software de automação jurídica? Perfeito. Tem que saber também, né, pessoal, que esses dados são os dados do próprio processo, os dados públicos. Ele está lidando com dados que são públicos. Ou até mesmo fornecidos pelo cliente dele, entendeu? Sim. Então, isso aí, o software processual não está... É, o que vem muito se debatendo seria a questão de autorização, consentimento, né, e baseado dentro do legítimo interesse, que é o processo, obviamente, para te poder utilizar esse dado e ficar com esse dado por qual tempo, né? A temporidade do dado também é importante. Então, muitas vezes, o advogado... Eu, particularmente, eu nunca vi um cliente reclamando dos dados que eu tenho dele, porque justamente ele sabe que ele está em boas mãos e eu tenho que saber desses dados e poder fazer o meu trabalho. Sim. Se eu não souber, eu vou entrar em escuras por fazer baboseiras. Sim. O que eu vejo importante para o advogado, entre aspas, digamos assim, se precaver, é colocar esses consentimentos de forma clara do próprio contrato de honorários, colocar isso de forma clara, às vezes, até pela própria procuração, para que não hajam dúvidas, né? Aquela história, por que a gente tem um contrato? É para quando dá problema, né? Então, a gente ter tudo com o cliente, as informações lá dentro, de forma autorizada pelo cliente, é uma garantia muito boa e já nos dá uma boa segurança dentro do procedimento. e é sempre bom também usar e-mail, para você registrar tudo, né? Sim, documentos. Por exemplo, pessoal, por exemplo, você pode hoje, pessoal, ter contas com armazenagem limitada. A minha conta de e-mail no G Suite é limitada, pessoal. Para que eu vou apagar um dado se eu posso ter um documento ou qualquer coisa, um contrato, se eu posso requerer depois lá no e-mail e pesquisar esses documentos? Sim, com certeza. Até mesmo a prova para você, né? Só que muita gente tem o hábito também de ficar pagando os e-mails tempos e tempos, né? É, hoje não é uma coisa necessária. Realmente, hoje não é necessário. Em termos de tecnologia, hoje está muito mais barato o armazenamento que já foi em outros tempos. Hoje, um custo básico para te armazenar, por exemplo, 100 giga vai ser 7, 8 reais. Então, tu não precisa ter uma realidade de ter trocentas informações despejadas para fora. Tu pode armazenar tudo num lugar só. É muito barato, realmente, para que seja aplicado. E um cuidado que eu vejo também são as integrações, que eu acho que é essencial falar sobre isso, em razão de que integração... Vou pegar o exemplo que tu falaste do G Suite, né? Tu vai colocar daqui a pouco a ferramenta Google, digamos assim, como uma... Tanto armazenagem quanto outro serviço que o próprio Google oferece. Os softwares jurídicos podem se adaptar a essa ferramenta, lançar na tua própria agenda Google. O software jurídico pode fazer backup no próprio Google Drive. O software jurídico pode ter essa integração de forma clara e objetiva. Vários já têm. Outros que eu sei estão fazendo trabalhos para entrar, principalmente no Google, muito mais do que outras ferramentas online. E isso tudo proporciona segurança ao processo, porque está em mais de um lugar. Há uns dois anos atrás, aproximadamente, eu fiz um trabalho de consultoria em São Paulo num cliente em que nós fizemos toda uma atualização do banco voltado, apontando para o Drive e fazendo backups de forma automática dentro do software jurídico. O advogado fazia a peça, colocava dentro do Drive, dentro das pastas determinadas e o software pegava de lá a informação e deixava disponível no próprio sistema. Então, não tem retrabalho, não tem lançamento duas vezes, não tem... E está tudo em backup de forma online e disponível para todos. A questão maior é qual a tecnologia que é útil para mim? Isso é uma coisa essencial para que a gente possa tomar a decisão sobre um sistema. Se você pesquisar sistema jurídico, tem milhares, realmente, em que você vai encontrar muita coisa, muita coisa boa, muita coisa que está tentando aprovação no mercado, mas você tem que encontrar coisas que sejam úteis para você. Daí o porquê que cada vez mais nesse mercado que a gente chama de 4.0, ou seja, nesse quarto pulo da revolução que está acontecendo, as integrações são essenciais. É comum hoje software jurídico se integrando com outros para poder fazer trabalhos diferenciados. Há exemplos que nós falamos no início ali sobre o próprio Tio ADV, que tem software que se integra só para peticionar. Então, você tem possibilidades técnicas hoje para fazer um trabalho que é bem interessante. Não sei se alguém gostaria de postar alguma dúvida também, até para a gente poder debater alguma coisa mais específica. E também tem que entender também que o software já tinha alguns crawlers chamados bots, muitos chamam de robôs. Na verdade, são robôs, são automações que pegam elementos pré-programados e começam com essas coisas e essas formações para entregar de certa forma aquilo necessário para o cliente no final. Sim. A questão hoje, por exemplo, de tirar informações vamos pegar um exemplo prático. Eu estava hoje de manhã em um cliente em que nós estamos implantando, estou fazendo um processo de implantação de um sistema. Está tirando um sistema e botando outro. Esse sistema novo, por exemplo, vai fazer qual trabalho que o atual não faz. Ele vai pegar informações através de listas de processo, vai buscar informações do Tribunal de Justiça, vai trazer essas informações já num formato automatizado de relatório próprio do cliente e vai fazer isso uma vez por mês numa leitura de X processos. não são todos da base, mas são X processos específicos que foram determinados. Isso vai fazer com que o cliente economize pelo menos um turno inteiro por mês de uma pessoa que fazia isso e levava em média um turno inteiro para fazer esse trabalho. Se hoje a tecnologia pode, graças a essas questões tanto de automação quanto dos bots ou de outras questões, fazer esse trabalho e às vezes o que é mais interessante de tudo isso, custo zero ou quase zero para que isso aconteça porque os softwares já estão incluindo isso na sua mensalidade, já estão incluindo isso dentro do processo, então o custo está muito baixo para fazer esse tipo de coisa. Nós não precisamos mais ficar botando um monte de gente para fazer lançamento. A mesma coisa é cadastrar processo, tem várias e várias ferramentas hoje que tu põe só a lista dos processos que tu quer, uns até pela OAB, outros por número de processo, principalmente CNJ, facilitou muito isso e as automações são totais, são realmente totais. Eu veria, tu busca todo o AIR, busca todas as informações dos tribunais e traz essa realidade pronta para dentro do teu software sem tu digitar nada. Só faz correção de coisa. para quem está iniciando que eu gosto muito, eu indicaria o Astré da Auro. É um custo-benefício muito bom. Tu tem nessa linha de iniciantes alguns softwares que fazem um trabalho bom. O Astré é um bom exemplo, tu tem o Integra do Promard, que o pessoal chama de Promard, chama de Integra, é um software barato e faz um trabalho de gestão. Tu tem softwares que fazem um pouquinho mais avançado, um pouquinho em preço, porque se tu comparar os muito baratos, tu vai entrar numa linha que não faz muita automação. Se tu pegar software médio, tu já tem software hoje como o próprio Judici Office, o TuaDV em alguns casos, dependendo do tipo de tamanho do teu escritório, também vai saindo um preço bom. O Judici Office é um preço médio, bem tranquilo e faz uma série de automações já com os bots prontos dentro do sistema. Tu tem na linha os tradicionais, o LigaOne, tu tem, bom, o TMS, que é da ONU também, o ProJuris, tu tem vários dentro de uma linha média que faz dentro de uma relação custo-benefício algo bom. O LegalManager, também estava me lembrando agora, ficam todos eles nessa categoria. E tu tem aquela categoria mais... é bem caro, não? O LigaOne é bem caro, não? Olha, em alguns casos que eu vi o orçamento de clientes que estavam orçando o LigaOne, não foi um preço tão fora. Claro que ele é mais caro, por exemplo, que um Judici da vida. Sim, mais caro. Mas ele não fica no preço. Eu não sei, um amigo meu me disse que para instalar, para fazer a instalação inicial lá, cobrou 80 mil reais no escritório deles, mais uma média de 8 a 10 mil por mês. Nossa, não, os orçamentos que eu tenho visto não tem... não chega nem a 10% disso. Bem menos. Talvez seja característica também do tamanho, o número de usuários, uma série de outros fatores que é o formato que eles cobram. Porque o que eu vi foi ano passado tinha um preço um pouco mais caro do que eles estavam cobrando, por exemplo, na época o próprio CP Pro. Então não era uma coisa tão fora da realidade. Não sei que tenha sido uma coisa que eles mudaram a política esse ano. Esse ano não vi nenhuma instalação deles. Já, por exemplo, tu pega esse preço, nem os grandes, tipo um Spider da vida não custa isso. 80 mil. Não, instalação. Então para instalar para pegar o banco de dados. Sim, sim. Para dar o banco de dados dele, entregar, fazer toda a adequação. Sim, mas pegar, vou te dar exemplo real o valor agora do segundo semestre do ano passado. Tá, Spider, que é um top de linha, tá lá sempre nas cabeças lá do pessoal em termos de, principalmente departamento jurídico. Implantação do módulo contencioso, implantação mesmo, então migração, implantação, todo aquele treinamento, toda aquela parafernália, não saiu 25 mil. E mais uma mensalidade de dois. Então tu tinha uma realidade prática, efetiva, eu implantei ano passado num escritório, inclusive, mais ou menos nesse valor. Funcional, tudo bonitinho. Então tu depende muito daquilo, claro, relação custo-benefício. Tu pega um cara que está iniciando na advocacia, tu fala isso, ele se apavora. Meu Deus do céu, como é que eu vou investir 20 mil reais num software? Bom, é diferente. Não é a tua realidade. Nesta realidade, tu não precisa de um software de 20 mil. Tu pode pegar um software num custo-benefício bem menor. Mas o mais crítico é não pegar sistemas e sair fazendo de qualquer jeito. Isso é o mais crítico. Eu conheço escritórios que começaram, inclusive, com o próprio Gmail da vida. Vai lá, anotando, vai documentando, planilhando, e chega uma hora. Eu tenho um case muito interessante, que é lá pelos idos de 2012, mais ou menos, em que um escritório me chamou e me disse o seguinte. Gustavo, eu estou te chamando para implantar um sistema. Eu quero um sistema que não seja tão caro, parará, nós não somos tão grandes, etc. E vou te contar uma coisa, só estou te chamando por um motivo. Eu digo por quê, doutor? Eu estou lhe chamando porque minha planilha Excel começou a trancar. Porque se ela não trancasse, eu não te chamava. Foi assim o começo da conversa. Fizemos a implantação do sistema até hoje. Até ano passado, fiz uma visita para eles lá para uma outra questão de gestão. E foi muito interessante porque eles continuam utilizando o sistema, continuam trabalhando com a ferramenta e acabam fazendo um trabalho bem diversificado e não falam mais em planilha Excel. Para ele, Excel realmente é uma coisa que no início é muito útil. Eu acho que pode ser uma ferramenta útil, mas ela tem um tempo de vida. Ela tem um tempo que você vai precisar realmente de integrações e de outras ferramentas que a não ser que seja um as no Excel o melhor é ter um sistema. O sistema já vem com isso pré-pronto e mais documento. tem essa realidade. Mas para quem está iniciando, realmente, essa é uma dica importante desses nomes que nós falamos. E uma outra questão que eu diria para quem está iniciando é não deixar de documentar. Mas eu tenho dois, três colegas, Gustavo. Eu e um sócio e mais uma secretária. Eu não preciso ter manual, eu não preciso documentar o sistema, eu não preciso ter informação. Esse é um erro. Quando é pequeno, é muito mais fácil de fazer. Você tem que fazer quando é pequeno, você tem que fazer quais são as tarefas e tudo o que tem que ser feito. Para quê? Para quando começar a crescer, você tem que crescer ordenado, já crescer organizado. Trabalho manual não é menos seguro, não. Às vezes, o trabalho manual pode ser até mais seguro do que o trabalho da tecnologia, porque a tecnologia às vezes pode falhar. Então, gente... É, depende da forma que é feito. Não vamos dizer com esse parâmetro. Por isso que é bom sempre ter um banco de dados replicado e tudo mais. Ah, claro. Porque se você tiver um problema com os seus bancos de dados, a dor do barrigo que você pode ter é gigante. Sim, sem sombra de dúvida. É, o que eu vejo muito no trabalho manual é quando a pessoa usa a tecnologia e também o trabalho manual. É aquele escritório que às vezes recebe tudo eletronicamente, por exemplo, ele é um escritório previdenciário, por exemplo, hoje, que está totalmente online. Ou seja, tudo é sistema eletrônico, tudo funcional de forma eletrônica. Aí chega na mesa do advogado e ele imprime. Chega na mesa do advogado para dar despacho para ver quem vai fazer os processos. Ele não bota na agenda, ele bota no papelzinho, agenda de papel. Ele migra um fluxo que já é tecnológico, já é eletrônico para algo de papel. Isso acontece com muita frequência e é um erro também. E aí a ideia do trabalho manual realmente é arcaico. Eu concordo 100%. 100%. Ele é muito mais trabalhoso e muito mais trabalhoso. É um modo analógico. Analógico. É considerado inseguro. Sim, é muito mais trabalhoso, na verdade. Tu vai ter um trabalho realmente muito grande de pessoas, tempo, que nesse ponto a tecnologia pode ser muito múltipla. Pode ser bem mais eficiente. Com certeza. Da mesma forma que tu pegar hoje software jurídico, processo eletrônico. Nós já temos várias empresas e vários softwares que estão importando inclusive do software eletrônico para a leitura das publicações ou das intimações que já abriram, no caso, e tu poder trabalhar tudo isso com a ferramenta eletrônica, com os controles de uma forma e principalmente um detalhe que eu acho essencial que o pessoal também se passa, que são os indicadores que tu pode gerar no sistema. Quer dizer, tu tem hoje um software jurídico, tu pode colocar a ferramenta de quanto, de que tipo de prazo tu está fazendo, aí depois tu pode extrair essa informação com questões de complexidade, tu pode extrair por tarefa, tu pode saber, por exemplo, quantas tarefas teu advogado fez por dia, por semana, por mês, que tipo de tarefa ele está desenvolvendo, que tipo de tempo ele deveria levar. Recentemente, faz mais ou menos seis meses, time sheet. Mesmo em software pequeno, por exemplo, vamos pegar o exemplo de software tipo o Integra da Vida que não tem time sheet, software pequeno, tu tendo uma relação de tarefas, tu já está pelo menos com informações mais claras, mais objetivas, mais diretas, para poder chegar e ver o que o teu profissional está desenvolvendo. Se tu montar essas questões dentro de uma planilha que seja, para te enxergar no mês como isso está funcional, já que tu tem um software às vezes pequeno, tu tem a informação de uma forma não tão automática, tu vai ter pelo menos na tua equipe o que eles estão fazendo, quantidade que eles estão trabalhando, tipo de coisa que eles estão fazendo e mais, a evolução disso mês a mês. E aí tu enxerga às vezes um colaborador que estava num ápice de crescimento, de trabalho, de desenvolvimento e daqui a pouco ele dá um boom para baixo e tu percebe nitidamente com números que tu extrai, olha, sem mentira, de software pequeno, tu não gasta para extrair essa informação duas ou três horas no mês. Software médio já faz isso automático. Outra coisa mesmo, se alguém tiver notado já a atualização do Gmail, por exemplo, o Gmail, ele já está sabendo que você vai digitar até mesmo para quando você digita o e-mail, quer dizer, já está automatizando todo o processo também de escrita, pessoal. De escrita. Minimiza erro. Sim, a minha versão do Gmail já atualizou para isso. Eu uso o G Suite também e acredito que para mim é uma ferramenta que eu uso há muitos anos e não largaria. Vejo ela com muito bons olhos. Jennifer, a agenda do software geralmente ele se integra ou com a do Outlook ou do Google, que são os dois calendários, as duas agendas mais comuns do mercado hoje. Sim. E uma outra questão que alguns softwares estão fazendo quando não se integram essas agendas mais conhecidas, digamos assim, é disponibilizando o próprio aplicativo do sistema no celular. Já tem alguns lançando essa questão já faz alguns meses. Na verdade, desde o ano passado eu tenho visto vários softwares lançando sistemas de app, sendo aplicativos para celular que vai ter agenda, vai ter o básico do cadastro, o básico do processo, das informações ali vão estar. Então, por isso que eu clamo na verdade para que, e não é só uma tendência, é uma realidade hoje, que o software seja web. isso é uma questão que facilita muito, ajuda muito, na verdade, de você poder acessar de qualquer lugar, de você estar na própria justiça e fazer o acesso ao sistema. Mas depende da necessidade de muitos clientes, que alguns escritórios preferem ser de fato que não, entendeu? Por exemplo, eu sinto muito também o Banco Itaú, o Banco Itaú, ele não fornece o banco dele para ninguém, o Banco Itaú. o Banco Itaú deles é gerido 100%, ou digo, 1.000% dentro do próprio banco. São diversas salas-cofres e tudo mais, mas eles não fazem nada fora da estrutura deles, porque a mais-valia deles, por exemplo, o que eles entendem, é o que eles têm de informação dos clientes, do mercado e tudo mais. Então, é como também a Martins também trabalha dessa forma, distribuidora. Eu lembro lá que nós, eu cheguei a divulgar para eles também, um escritório que fazia parte, e eles tinham hábito chegar e dizer para a gente que todo motorista, quando encontrava há 15 anos atrás um buraco, já começava a tirar fotos e dizer qual era a localização, tudo isso aí, já fazer bapeamento da pista, fazer onde é que ela tinha imperfeição para saber qual é o risco da mercadoria, do frete, custo sem carecer e tudo mais. Sim. E eles não forneciam essa informação de ninguém. Por quê? É claro, chega a ser estratégico para ele até mesmo pela relação de custo. Sim, sim. Em relação ao software, falo da questão web mais por uma questão realmente de acesso. Eu vejo que alguns, claro... Mas o web, às vezes, é interessante que você faça o licenciamento e a pessoa forneça a ferramenta para você colocar nos seus servidores próprios, justamente para não ter compartilhamento com dados de terceiros. Sim. Sempre tem duas... O pessoal confunde, na verdade, software web como sendo algo que tem que estar na internet de outros. Software web significa que em bom português você não precisa instalar. É só isso. Então, se o software estiver instalado no teu servidor, ele não precisa estar instalado em nenhuma máquina. Você acessa via browser, navegador... Por isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Porque existe muitos softwares já de desktop, nós chamamos que seriam offline, não seriam webs, mas que existe um módulo web acoplado a ele que no seu próprio servidor todo mundo acessa via desktop ou via browser. Sim. É, justamente a questão de acesso é que é a grande sacada. O que eu vejo que alguns oferecem que daí não seria acesso web utilizando ferramentas como VPN. Aí não seria o acesso web, vai ter que fazer um acesso remoto. Bom, e não é acesso web. Aí é diferente. A questão da... Além da questão ali da agenda que é algo crítico, eu vejo que os tipos que se utilizam na agenda podem ser muito úteis para a gestão do teu negócio. Então, por exemplo, se tu vai colocar na agenda que tu tem uma audiência, tu pode colocar tem alguns softwares que tem tipo e subtipo, por exemplo. Tem outros softwares que não. Mas se tu fizer uma classificação... Tipo, subtipo e cores. Ah, sim. Configurações tem a rodo, né? Eu digo aquele que é um software menor, por exemplo, se ele colocar pelo menos assim, ah, é audiência de conciliação, é audiência de instrução, é audiência una, etc, etc, ele começa a criar um indicador para ele e para a gestão dele que é muito eficiente porque ele pode depois inclusive estratificar essa informação para fazer precificação, para entender o custo que ele tem, para entender qual é a realidade. Porque precificação e custo, tu não precisa ter somente quando tu cobra do cliente. Ah, eu vou saber... Outra coisa muito interessante também que a gente sempre esquece de falar é colocar rastreamento de e-mails, pessoal. Você saber quem está lendo os seus e-mails e em que momento ele está lendo. Porque você sabe se o cliente está lendo os seus e-mails ou não, quando você manda para ele. E você pode dizer para ele, ó, doutor, eu preciso que você me leia os meus e-mails e eu estou vendo aqui os e-mails são rastreáveis e eu vejo que você não está lendo. Até mesmo com isso aí você pode ganhar tempo no seu documento que mandar em tempo o documento para você fazer a defesa dele. E comprovar o que ele é o documento. Claro. São ferramentas que a maioria das pessoas na verdade desconhece. A mesma coisa que o Gmail lançou agora faz pouco tempo. No meu até não está disponível ainda. Mas eu já utilizava outras ferramentas para isso que é tu mandar o e-mail mais tarde. Fazer essa automação de mandar os e-mails mais tarde. O Gmail está trazendo isso agora de forma nativa. algo que antes tu utilizava outras ferramentas como o Streck o Boomerang e outras que tu fazia isso. O que pode ser muito útil porque às vezes tu é uma pessoa notiva que vai trabalhar 11 horas meia-noite e uma da manhã e em vez de ficar mandando e-mail a uma da manhã tu programa para que seja enviado no outro dia às oito da manhã. Oito da manhã ele vai estar na caixa de e-mail da pessoa. E alguns desses serviços como o próprio Streck faz já rastreia também. Já faz esses dois trabalhos ele envia e rastreia. Sim, sim, sim. Mas o que interessa também que o pessoal tem que entender também que alguns tecnologias que nós usamos não são de resposta de resposta imediata. O WhatsApp é um deles. O WhatsApp é um deles. Às vezes eu mando o WhatsApp de madrugada à noite não é para aquela pessoa esse momento mas o que eu estou dizendo é que eu estou mandando aquela informação e quando ela vê no outro dia ela pode chegar e responder. Sim. o que acontece é que o WhatsApp virou um mal digamos assim para o advogado em vários sentidos. A gente se obriga até mesmo a colocar ele como uma ferramenta de comunicação com o cliente e de gestão da informação com o cliente. Porque o cliente na verdade te manda uma informação por exemplo como tu citaste agora daqui a pouco nove da noite dez da noite e quando tu olha aparece lá os dois azulzinhos o que ele pensa? O advogado não me respondeu. E ele começa a literalmente cobrar o advogado durante a noite assim como acontece por exemplo com as páginas no Facebook por aí afora em que as pessoas mandam ah eu queria saber informação do meu processo onze horas da noite aí tu vai lá e verifica porque tu leu porque tu tem um aplicativo no celular e ela olha onze e cinco e te manda pontos de interrogação às onze e meia ela está te xingando quando na verdade não tem expediente não tem estrutura não tem quem faça esse trabalho naquele horário. Isso é uma questão também de ser identificada como gestão interna. Como eu vou lidar com as informações como eu vou buscar essas informações e quais os canais que eu vou ter para atender o meu cliente. E a tecnologia ajuda muito a utilizar o WhatsApp Business utilizar ferramentas que já trazem alguns indicadores algumas questões de automação pré-própias o WhatsApp Business é uma ferramenta que já ajudou um pouco pelo menos essa questão pode ser algo significativo para o teu tempo que é o que realmente importa que é o que realmente a gente vende e é o que realmente a gente acaba precisando também de mais tempo para resolver as coisas. Compreendamente. Pessoal, estamos nos últimos dez minutos aí então que o Instagram permite que nós fiquemos online então eu quero reservar esses minutos aí para perguntas pessoal. Pergunte por favor até para que a gente possa auxiliá-los mais no seu dia-a-dia. Com certeza. Alguma pergunta Gélifer, doutor Francisco, doutor Josmeir, doutor Rafael, doutora Ellen, e demais também? Fiquem à vontade. Vamos ver, pessoal. Eita, vamos lá. A estreia e promagem. Eu prefiro a estreia. É gosto. Na verdade, eu acho que software é utilidade. Eu não vejo a mesma coisa que nas aulas que eu dou de tecnologia. A primeira pergunta é qual é o melhor software? Eu digo o melhor software é aquele que se adapta. Tu vai pegar o A estreia que tem excelentes ferramentas e tu pode não te adaptar a ele. No interior tem boas ferramentas. É como você diz também se um V1 é bom ou não. Não vai dizer se é bom ou não, você fala da. Claro. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E às vezes o próprio layout do sistema ajuda ou atrapalha. Eu conheço softwares que têm ferramentas excelentes de gestão, excelentes de automação e o pessoal olha e diz mas é muito complexo, é muito difícil, é muito isso. Ele não se vende por esse motivo. Ele não encanta na verdade no visual. Não quer dizer que ele não tenha ferramentas. Falta o X, the user experience. É. Isso é uma coisa que infelizmente em alguns faltou. Eu vi versões novas agora de sistema que lançaram versão 2, versão 3 do ano passado para cá e a modificação principal, além de algumas funcionalidades, foi layout. Melhorou muito. Isso realmente foi muito produtivo. Quando eles começam a pensar... O pessoal está pensando muito mais hoje. Sim. No layout, no layout, na experiência do usuário do que em aumentar as suas funcionalidades. Porque as funcionalidades existentes já são magníficas. Sim, já tem. Já tem. Então, o que ele pode fazer é melhorar a experiência. Com certeza. Transformar isso em algo que seja mais fácil, mais prático, menos cliques e mais visual na tela, o que você precisa ver realmente, não encher murcilha, como diz o outro. Ô, Guga, qual seria o nosso próximo tema? Olha, tem uma infinidade de coisas que a gente pode comentar, mas se for na área de tecnologia, tem questões... Pessoal, eu queria sugerir também algum tema para a Guga falar na próxima live nossa? O que você sugere também? Aqui é co-participativo, pessoal. Aqui é todo mundo, aqui é a cooperação intuitiva. O que vocês precisarem é o que nós iremos fazer. como eu vi que teve muita pergunta, por exemplo, de quem está iniciando, softwares para iniciantes, softwares para menores, um tema também que o pessoal procura muito, principalmente a Comissão do Jovem Advogado e vários outros lugares que eu palestro e dou aula nesse sentido, é a questão das vedações e do marketing. É um tema que chama muita atenção do jovem advogado, eles não sabem como se posicionar e também pode ser falado principalmente nos ambientes em rede social, que é outra questão também que dá bastante confusão do que pode e o que não pode ser feito. E a gente pode trazer algumas dicas práticas, pode ser algo nesse sentido também. Acho que poderia ser bem útil para o público. Doutor Rafael, a gente vai publicar o vídeo no YouTube e eu vou pedir para o doutor Gustavo ele fazer um comentário ou até nos comentários do próprio vídeo, nas informações sobre o vídeo, ele coloca todas as informações sobre algumas listas de alguns softwares. claro e fiquem à vontade também se quiserem entrar em contato por e-mail e etc pelo próprio Instagram eu respondo com o maior prazer sem problema nenhum com certeza. O que a gente acha que pode falar de marketing e balde marketing jurídico? Sim, pode ser. O que vocês acham pessoal e balde marketing ou falando da conhecção de conteúdo e tudo mais para a gente chegar ao cliente conquistar o cliente sem ele ser captado sem ele ser captado sim, sim, sim dentro de qualidade sim, sim dentro de qualidade pois é isso então em balde marketing jurídico semana que vem pessoal mesmo dia da semana e horário Guga? Eu vou confirmar contigo agora não consigo olhar minha agenda mas eu dou uma olhada acompanhe as redes sociais acompanhe o site jurídico e lá estaremos publicando tudo o vídeo estará publicado também pessoal e também na notícia que vai publicar o vídeo também estará as indicações do professor Gustavo sobre todos os prós e contras dos softwares para iniciantes claro eu tenho material já com certeza é um prazer tchau pessoal até a próxima então tá gente um grande abraço até uma próxima oportunidade tchau tchau